Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Pois é, iniciando mais um bimestre, nós estamos aqui hoje para começar com um assunto novo. Ou talvez não estou novo assim, mas tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Hoje nós vamos falar sobre as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando, na nossa última aula, nós identificamos as relações que existem entre os ângulos que são formados por retas. Mas hoje, a gente vai identificar grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, logo depois do nosso repouso, vim aqui a Praia de Sernambique. Pois é, e aí, direto aqui da Praia, a gente vai começar a falar sobre algumas coisas, tá certo? Antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos, tá certo? E aí, o primeiro conceito que a gente precisa lembrar é grandeza. O que é uma grandeza? E eu digo para vocês que é tudo aquilo que pode ser medido, tá bom? Tudo aquilo que a gente vai representar por um valor, mas também por uma unidade de medida, tá certo? Exemplos de grandeza, tem vários, tem a força, tem temperatura, tem comprimento, tem capacidade, tem área, tem pressão, tem volume. Tudo isso aqui é exemplo de grandeza, tá certo? Também, outro conceito que a gente vai precisar lembrar é o de razão, tá certo? O que é uma razão? Razão é um valor que representa a relação que existe entre duas grandezas. Quando duas grandezas, elas se relacionam, então a gente passa a ter uma razão, tá certo? Essas grandezas, elas às vezes são iguais e às vezes são diferentes, tá bom? A boa parte das vezes que a gente identifica são diferentes, mas também a gente pode fazer uma razão entre duas coisas que são iguais, tá certo? Duas grandezas iguais. Um exemplo, velocidade. A velocidade, por exemplo, quando eu digo 10 km por hora, a unidade km por hora é uma relação que existe entre a grandeza comprimento e a grandeza tempo, tá certo? Quando eu digo o dízimo, o dízimo é a relação que existe entre uma quantidade com relação à quantidade total. Valor sobre o valor. Então, uma parte de 10. Isso também é uma razão. Um décimo ou dízimo, né? A população. Quando eu digo que existem sete mulheres em cada, e aí a gente encontra a cada seis mulheres, cinco homens, essa relação que existe entre mulheres e homens é um exemplo de razão, tá bom? Quando a gente vai fazer uma prova que tem alternativas, e a gente tem lá quatro alternativas, e lá no meio tem uma certa, essa razão que existe de uma certa no meio de quatro alternativas, também é um exemplo de razão, tá certo? Um quarto ou um em quatro. Seis quintos ou seis em cinco. Um décimo ou um em dez, tá bom? Dez ou dez em um. Também são exemplos de razão, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui a gente tem uma fração, que essa fração, ela representa a razão quatro em cinco. Quatro quintos, tá bom? Imagina aí que podem ser vários tipos de grandeza, que venham a ser esse número daqui de cima, e também várias grandezas que podem representar esse número daqui de baixo. Lembrando que este valor completo, ele representa um número, que é a razão, tá bom? Então, na razão a gente tem duas partes. Esse número daqui de cima, a gente chama de termo antecedente, é o que vem antes. E o número de baixo, a gente chama de termo consequente, tá bom? Então, a razão é composta de dois valores. O termo antecedente e o termo consequente, tá bom? E a partir daí, do conceito de razão, é que a gente vem com a novidade. Qual é a novidade? A gente vai falar sobre proporção. O que é proporção? Proporção é quando a gente tem duas razões. Então, aqui eu tenho a razão quatro quintos, e aqui eu tenho a razão doze quinze avos, tá certo? Essas duas razões aqui, tá certo? Elas equivalem, elas representam o mesmo valor. Como assim, professor? Quatro quintos e doze quinze avos representam a mesma coisa? Sim, representam. Por isso que nós chamamos essas duas razões de grandezas proporcionais. Tá certo? Elas são grandezas proporcionais. O que é que acontece, então? Proporção é a equivalência que existe entre duas razões. É quando duas razões representam o mesmo valor, mesmo sendo escritas com números diferentes. Como é que a gente consegue provar isso? Que essas duas razões, elas são iguais? Só multiplicar. Como assim, professor? Segue aqui comigo. Então, a gente tem essas duas proporções, e a gente vai fazer com que o quatro, que é o termo antecedente dessa razão, ele seja multiplicado pelo consequente da outra razão, tá certo? Se a gente pensasse em fração, o numerador vai multiplicar o denominador de lá, tá bom? A gente está falando em razão, termo antecedente, vai multiplicar o consequente do outro. E a gente vai fazer o mesmo movimento nos dois que sobraram. A gente vai pegar com que esse termo consequente, ele vai multiplicar esse termo antecedente, tá bom? Quando a gente faz essa multiplicação, o que é que acontece, então? A gente, ó, vai ter que 4 vezes 15 vai dar 60. E 5 aqui, vezes 12, também vai dar 60. É exatamente o que está escrito aqui do lado, ó. 4 vezes 15, 60. E 5 vezes 12, também vai dar 60. Com uma multiplicação, a gente encontrou exatamente uma igualdade, a gente tem certeza que essas grandezas, elas são proporcionais. E melhor ainda dizer que elas são diretamente proporcionais, tá bom? Então, tem outros exemplos de grandeza que são proporcionais? Tem um monte no dia a dia da gente. Imagina aqui, a gente tem um estacionamento, vários carros ali estacionados. A gente tem, nesse estacionamento, o exemplo da relação entre o tempo e dinheiro, valor, tá certo? O que é que acontece no estacionamento? Quanto mais tempo você deixar o carro parado, quantos mais dias você deixar o carro parado, mais você vai pagar por ele. Então, à medida que uma grandeza, ela cresce, a outra grandeza também vai aumentar para representar o mesmo valor. Então, exemplo, uma diária, você paga 20 reais. Duas diárias, você vai pagar 40 reais. Três diárias, vai pagar 60 reais. Tá certo? Então, quanto mais a gente aumenta uma grandeza, mais a outra também vai ser aumentada. De forma proporcional, a manter o mesmo valor da diária. Outro exemplo. O exemplo aqui da casa. A gente tem de um lado as pessoas que moram numa casa e a quantidade de água que vai se gastar. Imagine que cada pessoa tenha que tomar a mesma quantidade de água por dia. E cada pessoa gaste exatamente a mesma quantidade de água na hora do banho. Pode uma pessoa tomar banho demorando, gastando água demais. Então, o que vai acontecer com a conta de água dessa casa? Vai aumentar o número de pessoas. Se houver o mesmo consumo, ou seja, se tiver a mesma razão de consumo, a quantidade do valor para pagar da água vai aumentar proporcionalmente. O consumo de água vai aumentar proporcionalmente. Tá bom? Outro exemplo. Compras. Foi no shopping, foi na loja fazer umas comprinhas, gastou à vontade, tá certo? Mas, o que vai acontecer com o dinheiro? É vendaval, meu filho. Vai embora o dinheiro. Se tinha muito dinheiro, vai começar a diminuir esse dinheiro. Isso por quê? Porque não é uma grandeza diretamente proporcional. Ao contrário. À medida que eu aumento o número de coisas que eu estou comprando, menos dinheiro a gente vai ter. Tá certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Mas, se a gente pensar nela como um gasto, quanto mais compras eu fizer, mais eu vou estar gastando, aí sim, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, as grandezas, compras e dinheiro, elas podem ser interpretadas como inversamente proporcionais se estivermos considerando o dinheiro que a gente vai ter ou elas podem ser consideradas como diretamente proporcionais. Se eu estou considerando o dinheiro como aquilo que eu estou gastando. Tudo bem? Pois é. E agora, tem uma hora de desafio maravilhosa e gostosa para cada um de vocês. Tá certo? Como é essa hora de desafio? Vamos fazer um bolo. Tá certo? Peguei uma receita aqui de bolo. Tá certo? De cenoura com a cobertorinha de chocolate. E aí, o que é que acontece? Para fazer um bolo que serve 10 pessoas, a gente usa essas quantidades aqui. Mas, imagine que ao invés de servir 10 pessoas, a gente queira fazer um bolo para servir 30 pessoas. 30. Três vezes mais. Quanto de cada um dos ingredientes a gente vai gastar, então? Pense o seguinte. A gente, para manter a qualidade do bolo, vai ter que manter o padrão de cada um dos ingredientes utilizados. Quando a gente deixou de servir 10 pessoas para servir 30 pessoas, a gente está triplicando o consumo. Logo, a gente também vai triplicar cada um dos ingredientes. Três vezes cada um dos ingredientes. Esse três vezes é justamente a razão. E para que as receitas fiquem proporcionais, a gente vai aplicar a razão de aumentar a receita em cada um dos ingredientes. Ou seja, em quatro ovos, em um, na próxima receita vai ter que ter 12. Se antes tinha três cenouras, agora vai ter nove. Se antes tinha uma xícara e meia, agora a gente vai ter quatro xícaras e meia. Professor, como? Um, dois, três, mais três metades, que dá um e meio. Por isso que é quatro e meio, tá bom? Se antes tinha três xícaras de trigo, agora vão ter nove xícaras de trigo, de farinha de trigo. Se antes tinha duas xícaras de açúcar, vai ter que ter três vezes mais, ou seja, seis xícaras de açúcar. Se eram três colheres de sopa de fermento, se era uma colher de sopa de fermento, vai ter que ter três colheres de sopa. Se era uma caixinha de creme de leite, agora vão ter que ser três caixas de creme de leite. E se era uma xícara de chocolate em pó, vão ter que ser três. E agora, lata de leite condensado? Antes era meia lata apenas, né? Meia latinha de leite condensado. Agora, sendo três vezes mais, a gente vai precisar de uma xícara, uma lata e meia de leite condensado. Tá vendo que no nosso dia a dia a gente vê proporcionalidade? Pois é. Gostaram? Próxima aula tem mais. Não percam. Um abração pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.